O mistério para a polícia. O assassinato de um casal dentro de casa em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal. Eu acho que deve ter sido alguém de dentro. Minha mãe tinha muito problema com empregada. Nunca para empregada lá em casa. Doutora, posso te perguntar uma coisa? Claro. Só para me organizar, eu já posso vender os carros. Caso Ristóvano. Quando você olha os depoimentos, está tudo tão certinho que parece que os dois combinaram. Mas é tudo certo. Suzane, Suzane. Você tem uma declaração, por favor, Suzane. Aí quando a gente vai para os detalhes, é que você percebe a diferença. E você fumava? Não, 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 não. A gente fuma. Às vezes. É que a hora do crime não bate com o depoimento da filha. Eu esqueci de pedir para a Solange limpar lá em casa. Não tinha nada arrombado. E ela é a única que tem a chave de casa. Muito estranho, né, Dan? A gente também tem muito interesse o que vocês acham esses caras. Mas não se preocupe, Daniel. Eles vão acabar errando. Encontrou alguma coisa, delegada? Não. Por quê? Você acha que tem alguma coisa para a gente encontrar? Quem vai pagar ele aqui, ó? Pode pagar em dólar? Mas o que está preocupado agora com o teu irmão? Bandidinho de merda! Mas se os nossos meninos estiverem envolvidos, eu não vou aguentar. Vamos matar os pais, eu que sou bandido agora, porra! Ah, o que é isso? O que é isso? Ei, seus pais merecem respeito! Meus pais estão mortos! Quando é que eu não imaginei que ia ser assim? Agora não tem mais volta, mano. Sabia ou não sabia? Beijo! Daniel! Coincidência? Ok, bora! Os reflexões inocentes! Está esperando o que para contar? Fala, né? Fala! Eu não tenho nada a ver com isso, não, doutor. Eu sou a vítima nessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Confessa! Fala! Fala! Fala!